Olá, meus amigos, aqui é o MC Tiozinho, dia 3, dia 3 de dezembro de 2022. Estou no bairro Colina Verde, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Colina Verde, perto de São Cristóvão aqui, hein? Vamos entrar numa estradinha aqui, que eu não sei se é de terra ou o que é, eu nunca passei por aqui, estou passando por aqui pela primeira vez. Bairro Colina Verde, cara, perto de uma caixa d'água aqui, ó. Aqui é um lado, não sei o que é isso aqui, se é o fundo aqui do aeroporto. Eu sei que eu vi lá embaixo, lá, bairro Colina Verde. E o legal de tudo é que fica bem atrás do aeroporto, né, ó. Vamos passar aqui na lombadinha. Vamos passar a segundinha aqui. É isso aí, MC Tiozinho, mais um rolê aqui em Pouso Alegre, hoje é domingo. Bairro Colina Verde, pelo menos foi o que eu li lá, né. Tá vindo uma chuvinha pra ajudar, é bom porque ajuda a limpar lata, né. O bairro aqui é legal, cara. Só o fato de não ouvir, só o fato de não ouvir bagunça, já é legal. Olha aí, ó. Bombada novamente. Ali tem uma quitanda. Você vê que acho que é aquecedor de água em cima dos tetos ali das casas, ó. Não sei se dá pra ver. Tem vários, meu, ó. Acho que é aquecedor de água, ó. Olha lá, ó. Legal, legal, legal. Muito bione, muito bione. Tô baixando o celular, assim, de vez em quando, porque passa perto das pessoas. Tem uns que não gostam de ser filmados. E também, né, meu, não tem que tirar a privacidade de ninguém. É lá em cima do teto, tal de CMG. O tempo tá ficando fechado. O tempo tá ficando fechado. E vamos que vamos. Olha o céu como é que já tá, ó. O céu já tá meio que... Vai cair uma aguinha, hein. É isso aí, de boa, de leve, MC Tiozinho hoje. Cara de paçoca véia, barba branca. Tratamento dos dentes, já comecei. Sempre falo isso porque já recebi crítica pra caramba. Vai arrumar os dentes! É assim mesmo. Vai falar que tá errado? Não é, né? Tem que arrumar os dentes. Se um youtuber, ou um MC, ou um DJ... Banguera é feio, né? E é isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Eu não sei nem pra onde que eu tô indo aqui. Não sei que eu tô... Entrando num canto, entrando no outro. E vamos que vamos. Aqui é uma rua. Não sei se é sem saída ou o que que é. Deixa eu ver. Olha lá. Mas eu não vou entrar aí, não. Vou vir pra cá. Vamos descendo. Ah! Saindo atrás do aeroporto. Deixa eu ver se é atrás do aeroporto mesmo. É, acho que é atrás do aeroporto. Aqui tem um campo. Acho que é isso mesmo. Atrás do aeroporto. Tamo dando a volta no campo aqui. Aqui acho que era um barzinho, né? O pessoal acho que jogava bola aí. E depois tomava um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa assim. Aí, saí novamente em São Cristóvão. Só que eu não gosto de ir por essa rua aqui, não. Eu não gosto. Eu vou seguir sentido o aeroporto. Natilde. Natilde Salão. Não é Matilde, não. É Natilde Salão. É isso aí. Domingão, dia 3 de janeiro de 2022. Se eu falei, é certo, né? Olha que legal. Aqui já é o aeroporto, ó. São Cristóvão. Deixa eu passar a marcha aqui. Aqui já é o aeroporto, ó. E eu que pensei que não voltaria mais aqui, né? Mas meu pai quis voltar. Que bom que Deus permitiu ainda que ele voltasse. Que é uma área bem grande do aeroporto, ó. E é isso aí, gente. Domingão. Tá um solzinho meio tímido, mas tá... Tá um solzinho meio tímido, mas tá de boa. Passei ontem aqui, filmei, né? Aqui é onde tem o Check-up Car. Check-up Car. São Cristóvão, móveis usados. Igreja Evangélica Quadrangular. Assembleia de Deus, Ministério e Libertação. Aqui é a Quadrangular, vocês podem ver, ó. Vê se dá pra ver aí. Esse lado aqui é o centro lá de São Cristóvão. Aqui tem a Maria João. O que é isso aqui? Vendas, instalações, manutenção de alguma coisa. Persianas. Aqui atrás é a Igreja São Cristóvão da Matriz. Aqui, ó. Igreja São Cristóvão da Matriz. Matriz é a igreja, né? É uma atriz de São Cristóvão, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui que tem. Deixa eu abaixar porque tá passando o carro. Aqui tem um senhorzinho, gente fina pra caramba, que vende mel. Aqui, ó. Centro. Esqueci o nome dele. Aqui tem H, distribuidora. E é isso aí, gente. Bem tranquilo aqui. Aqui tem o Ministério Adventista do Sétimo Dia. Igreja. Ali embaixo tem o Vale da Benção, que é uma outra igreja. Vale da Benção. E é isso aí. Aqui tem uma garagem de ônibus com os coqueiros. Aqui tem uma distribuidora de gás, Super Gás Brás. Aqui, ó. É isso aí. Sitiozinho, DJ Adilson, Adilson Zirad. E vamos que vamos. Planet Custom aqui de bicicletas. Aqui é o Mercado Central, novamente passando aqui, ó. Tinha uma barraca de pastel ali. Parece que aquela barraca era antiga pra caramba. O melhor pastel tradicional, não sei quantos anos. Não tá mais aí, não. Aqui é a árvore de Natal, que não estão ligando mais, porque o Natal já passou. Entendeu? Aqui é um cruzamento que tem que ficar esperto. Ali é uma academia físicos. Aqui já estamos entrando próximo do bairro São Cristóvão. São Cristóvão, não. Aqui é o bairro Bandeirantes e Santo Expedito. Bandeirantes e Santo Expedito. Tem um carro manobrando ali. Deixa ele manobrar. Pra gente poder levantar o celular. Aqui tem um salão de barbe... Black Charm, barbearia. Aqui tem uma decoração rios, artigos, bem grande. Essa rua aqui, ela não prossegue, né? Ela faz uma curva. Uma curva para a esquerda. Ela faz uma... Só tem direção para a esquerda. No fundo é um galpão. Lá em cima é Rua Walter Custódio da Silva. Rua Walter Custódio da Silva. Olha aí. Pouso Alegre, Minas Gerais. Domingão, abençoado. É isso aí, gente. Aqui tem o Portal Lanches com a foto aí do Bob Esponja. Portal Lanches. Deixa eu abaixar o celular porque já tem gente ali no bares. Sabe como é que é? Alguns bares aí as pessoas ficam alteradas bebendo. Entendeu? Aqui tem a padaria e mercadinho do Paraíso, do nosso amigo Gilmar. Aqui tem o pesqueiro dele. Eita, nós. Toda vez que eu vou entrar na casa, vem um carro. Vamos ver se vai dar para entrar certinho agora. Olha aí. Cheguei na casa do meu Elpap. Vamos colocar aqui a primeira na caranga. Levantando os vidros. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.